Eu vou usar um vestido com uma blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha. Essa frase icônica de Carla Beatriz é o estilo de preparação para quem vai curtir o Festival de Inverno Bahia em Vitória da Conquista. Para além da diversão no palco, o Fib se transforma em um verdadeiro desfile de moda digno das passarelas da Europa. Afinal, a gente está falando da Suíça baiana, não é mesmo? Se você ainda está na dúvida de qual look usar para arrasar no Fib, o Ibaía vai te ajudar nessa missão com dicas de elementos chaves para montar aquele look perfeito. A dica número 1 é você apostar no metalizado. O prata deu a cor das passarelas em 2023. O tom traz um glamour para o look e pode ser usado tanto nos acessórios como bolso e sapato, quanto nas roupas. O couro é outra tendência. Além de dar uma cara nova ao visual, ele também ajuda na função de agasalhar e pode ser usado em calças e jaquetas. O jeans nunca sai de moda. No melhor estilo, Justin e Britney, a tradicional combinação do look todo jeans segue como um dos queridinhos do público. Principalmente para quem gosta de estar mais estiloso sem querer se arriscar muito. Transparência para esbanjar a sensualidade. Pode estar frio, mas para quem aguenta, a transparência é a chave para mostrar a sensualidade no evento. O sensual também não significa estar desconfortável. Então busque peças que se ajustem da melhor forma ao seu corpo. Bota ou coturno. Se o ingresso for camarote, o salto é uma boa opção para o glamour. Invista naqueles mais tratorados, que podem te trazer mais conforto durante o show. Já se a ideia se jogar na galera, o coturno é bem mais pé no chão e também pode dar um a mais rocker para o seu visual. Tchau, tchau.